Bom dia galera do Jardim Sulacap Aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, aulas de cavaco bandolim Em toda a extensão do bairro de Jardim Sulacap com o professor Rodrigo Ao custo de 20 reais a hora aula Pelos telefones de contato celular 8650-0982 Convencionais 3734-6520 ou 3186-1929 Aulas de cavaco bandolim em toda a extensão do bairro de Jardim Sulacap Com o professor Rodrigo ao custo de 20 reais a hora aula Pelos telefones de contato 8650-0982 o celular Ou convencional 3734-6520 ou 3186-1929 Repetindo novamente telefones para contato 8650-0982 o celular convencional 3734-6520 ou 3186-1929 Muito obrigado pela colaboração e fique com Deus